Rapaz, eu tava aqui pensando aqui, o porquê que será que a Tectoy não investe nos videogames retros aqui no Brasil? Por que ela não dá uma atenção pra esse público? E quais são os produtos relevantes que talvez a Tectoy poderia relançar? E desses produtos você compraria? Deixa também no comentário qual que é a sua opinião dos produtos que você gostaria que a Tectoy trouxesse de novo pro Brasil. Eu vou apresentar pra vocês agora algumas opções. Em 2017 a Tectoy investiu no novo Mega Drive, foi um marketing pesado, acredito que eles devem ter faturado horrores, vendido pra caramba. E é claro, apesar de ter muitas polêmicas, muita gente não ter gostado desse Mega Drive, vendeu bastante, porque muita gente acabou comprando ele no final. Mas Mega Drives apartes, qual que seria uma outra opção de relançar ou lançar no mercado brasileiro? Em 2017 também a Tectoy lançou o Turma da Mônica para Mega Drive. Relançou esse jogo e é claro, veio com uma proposta muito legal. Pra quem jogou o cartucho original na época, sabe que esse aqui é um jogão. E teve os seus prós e os seus contras, a caixinha de papelão, um material de ótimo acabamento e ficou bem legal. Não lançou a um preço caro, ele acabou terminando no final da vida dele a R$89. Acredito que R$89 é um preço bem justo pra um jogo que foi lançado há mais de 20 anos. E aí eu te pergunto, por que a Tectoy não relança outros títulos? É claro, você deve falar, sim, a Tectoy tem que pagar direitos autorais pra cada jogo que ela for lançar, os famosos Riots. Mas será que a Tectoy não tem direito autoral de nenhum dos jogos que a SEGA já lançou? Porque se lançar qualquer tipo de joguinho, tem aquela galera fiel que vai comprar. Mas é claro, né? Falando de galera fiel que vai comprar, empresa nenhuma vive de nostalgia. E isso é fato, né? Então a gente não pode lançar um produto esperando que determinada pessoa vai comprar. Porque se essa pessoa não comprar, aí lascou, né, pai? Então, por isso, a Tectoy acaba não lançando. Será que é viável produzir um cartucho e relançar ele de uma forma um pouco mais barata ou um preço acessível atualmente? Pagar os direitos autorais pra outra empresa responsável, dona do jogo, e assim todo mundo sair ganhando? E uma das opções bem legais seria o lançamento de videogames minis, né? Recentemente a Tectoy, ela relançou aí o Atari Flashback 10 com 110 jogos na memória, né? E aí eu te pergunto, será que esse Atari dá a margem de lucro suficiente pra Tectoy? Será que buscando esse público, a Tectoy, ela conseguiu recuperar o dinheiro investido? Não sabemos, né? E acredito que nunca saberemos, né? Mas é um console bonito, né? E a galera pede, né? A galera clama por um Mega Drive Mini, sim, né? O então atual CEO, o Valdemir Rodrigues, ele citou um pouco sobre isso, né? Na sua live, né? De entrevista, né? Falando, né? Sobre que a galera pede o Mega Drive Mini, né? Mas o preço ainda é inacessível aqui pra trazer pro Brasil. Mas é claro, né? Venhamos e convenhamos. Esse Atari Mini é muito bonito. Mas se a Tectoy, ela já lançou grandes títulos do Mega Drive ao longo da sua vida e atualmente ela não pode relançar jogos porque ela tem que pagar direitos autorais, isso gasta muito dinheiro. O porquê que a Tectoy, ela não lança Ever Drives? Uma tecnologia simples, barata, que resolve a vida de muita gente. Você coloca um cartão de memória, enche de jogo e você vai ser feliz no seu Mega Drive, né? É isso que eu te explico essa questão. Se você é novo no canal, já se inscreve pra dar essa força aqui porque nós estamos ao encontro do mais raro. Todos os dias no canal do colecionador tem vídeo novo. E é claro, né? A Tectoy, ela não lança um cartucho desse porque atualmente esse cartucho ele custa de 200 a 250, 300 reais. Depende do vendedor. Na mão da Tectoy, teria que custar uns 600 reais. Como assim, colecionador? Tectoy tá querendo extorquer a gente? Não! Porque tem que pagar imposto, pai. E imposto é caro aqui no Brasil. Além de não ser um produto oficial, a Tectoy, ela estaria limitando, ela estaria criando um produto, né? A um público limitado. E é claro, como eu disse no começo do vídeo, nostalgia não sustenta ninguém, né? Mas qual é a opção mais viável? Esse aqui é o Master System 1 da Tectoy. E aí eu te pergunto, o porquê que a Tectoy não lança um Master System 1 com entrada SD? Eu gravei esse vídeo e a galera super apoiou. Mas será que a galera compraria? Nostalgia não sustenta a empresa. E é claro, segundo as palavras do Sr. Valdemir Rodrigues, o Master System Evolut, esse que está aparecendo na tela, esse sim é um dos produtos que mais dá lucro pra Tectoy. E é claro, né? Produto que dá lucro pra Tectoy e tem que investir um pouco mais, né? E aí eu te pergunto, Tectoy, do retrô, não vai sair mais nada? Eu tenho um orelhão em casa. Mas aí eu te pergunto, durante esse ano de 2021 eu falei várias vezes que a Tectoy iria lançar um novo videogame. Sim, a promessa está de pé. Nós vamos lixar o Sr. Valdemir na rua se ele não lançar esse videogame ano que vem. Mas eu deixei um card pra vocês, pra vocês saberem o porquê que a Tectoy não lançou esse videogame ainda, tá? Então, uma das outras coisas que eu queria falar é que a Tectoy está mais focada no ramo de tecnologia. E em exatamente 15 de setembro de 2020, a Tectoy anuncia no seu Twitter oficialmente o controle M30 brasileiro. O controle M30 da Tectoy foi uma parceria com a 8-bit do... E é claro, foi o primeiro passo que a Tectoy deu para a nova fase. E a Tectoy, ela vinha do lançamento do novo Mega Drive de 2017 e é claro, a galera queria que esse M30 funcionasse no Mega Drive. E por isso, por que a Tectoy não lança esse controle? Esse controle é compatível, mas esse controle, se você quiser jogar ele no Mega Drive, você precisa comprar um adaptadorzinho da 8-bit do... que não custa barato. O conceito do novo controle M30 da Tectoy, sem dúvida, é uma sacada genial. Lançar um controle que funcione em vários dispositivos e não só apenas no Mega Drive. Em 2017, também a Tectoy lançou um controle de 3 botões oficial da Tectoy do novo Mega Drive de 2017. E esse aqui é dos anos 90 e esse controle aqui, pai, é invocado. Borracha, fala pra gente, nós do Retro, nós estamos carentes mediante a Tectoy? A Tectoy, ela lançou aí a linha Gamer pra quem joga no PC, teclado e mouse. Olha aí, emoções fortes! E isso é verdade, porque no meio do ano de 2021, a Tectoy, ela lança a linha Gamer, que é o teclado e mouse pra quem gosta de jogar no PC, pra quem gosta de botar a vida em perigo. Essa é uma das ótimas opções aqui que a Tectoy lançou no mercado. Sim, a Tectoy, ela vem se modernizando. E é claro, a galera Retro, meio que ela não consegue entender isso. Pô, por que a Tectoy não lança isso, não lança aquilo? Fica lançando esses produtos aí e tal. Por que que lança alguma coisa que a gente gosta? E a galera... É difícil pra galera entender que existem outros públicos, e não só você que gosta de determinadas coisas retrôs. E hoje a Tectoy, ela está numa nova fase. E nessa nova fase, Tectoy não nos abandone. Lance algo relacionado ao Retro, né? Como muitos dirão por aí, e até mesmo no comentário, As Viúvas da Cega, fi. Mas falando sério, Tectoy, vocês poderiam lançar alguma coisa relacionada ao mundo retrô, né? Procura relançar algum cartucho, né? Que seja um preço viável pra galera, uma edição especial. Tem muita gente que apoiaria esse projeto, né? Mas também tem aquele negócio, será que o pessoal vai comprar? Será que vai vender? Será que eles vão ter mais prejuízo? Será que é forçado tentar vender esse tipo de produto? Nós aqui desse lado aqui não sabemos, né? Nós só somos fãs entusiastas, né? Então, a gente espera, a gente acredita, né? Hashtag acredita! Mas agora eu queria saber de você. O que você gostaria que a Tectoy lançasse aqui no Brasil? O que você gostaria de ver um Everdrive? Um novo videogame? Um console mini? Um Master System antigo? Ou até mesmo, edições especiais do Controle 822 coloridas. Imagina aqui um controle desse com a bandeira do Brasil aqui, customizado, colorido, né? Fica a dica aí, pai! Eu vou ficando por aqui! Um forte abraço! E nos vemos no próximo vídeo! Uhul! Alá, Tectoy! E se você chegou até aqui, complete o final desse vídeo com a hashtag Acredita! E veja também os últimos vídeos que foram postados no canal do colecionador. Os cards estão na tela. Um muito obrigado! E que Deus dê saúde a todos! Adeus!